A OGS, o rei do bitch Ela brotou no barraco, mostrou sua maldade Vem jogando mosquinha, do jeito que tu sabe Então se envolve, joga checa com vontade E aí bebê, posso te ligar mais tarde? E aí bebê, posso te ligar mais tarde? Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu, do meu, do meu beijo, da sentada, sentada Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo da minha sentada e da minha sacanagem Ela brotou no barraco, mostrou sua maldade Vem jogando musquinha, do jeito que tu sabe Então se envolve, joga checa com vontade E aí bebê, posso te ligar mais tarde? E aí bebê, posso te ligar mais tarde? Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo da sentada e da minha sacanagem Do beijo da minha sentada e da minha sacanagem Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu, do meu, do meu beijo da sentada, sentada Do beijo da minha sentada e da minha sacanagem Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou, ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem